Pessoal, agora a gente fala que o Sistema Único de Saúde bateu recorde de transplantes no primeiro semestre desse ano. Foram mais de 14 mil operações, um crescimento de 3,2%. Assunto que a Isadora Ayres vem conversar com a gente e atualiza agora essas informações ao vivo, direto do Rio Grande do Sul. Bom dia, Isadora. Bom dia pra você, Muriel. Bom dia pra todo mundo que nos assiste no Novo Dia. Pois é, os órgãos mais doados foram rins, pâncreas, coração, pulmão, fígado e além disso a córnea e a medula óssea. No total foram 4.580 órgãos, além de 8.260 córneas e 1.512 medulas ósseas que são consideradas como tecidos. Isso tudo foram as doações desses primeiros seis meses do ano de 2024, que já representou então esse aumento de 3,2% em relação ao ano passado. Mas se a gente considerar apenas os transplantes de órgãos sólidos, o crescimento foi de 4,2% nesse primeiro semestre em relação ao ano passado. O Sistema Nacional de Transplantes é o maior programa público do mundo e é responsável pela regulamentação, controle e também monitoramento do processo de doação e de transplantes realizados no Brasil. São 728 lugares no Brasil todo, em todos os estados, que são habilitados para realizar esses transplantes. A lista para transplantes é única, tanto para pacientes que venham do SUS como para pacientes que venham da rede privada, Muriel.